E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matespio. Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês. Vai rolar um Destiny aqui no fundo só pra não ficar uma imagem vazia ou alguma coisa assim. Eu queria falar sobre o meu canal aqui, por que que eu posto vídeos só de vez em quando e coisas assim. É só uma explicaçãozinha básica, sei lá. Eu gosto de deixar claras as coisas aqui. O que acontece é o seguinte, geralmente eu tenho sempre alguns vídeos no computador, né? Agora mesmo eu tenho alguns, uns 3 ou 4 episódios que eu não posto, que eu não postei. É que eu meio que... Então como é que eu explico isso? Primeiro que geralmente é difícil eu gravar o vídeo, né? Eu só gravo geralmente quando eu tô sozinho em casa, que daí eu posso falar mais alto, deixar a TV mais alta. Não tenho risco de alguém passar na frente ou alguém falar alguma coisa, daí eu tenho que editar, tá ligado? Não tem chance de dar coisa errada. E além disso, eu nunca tenho muita motivação pra fazer o vídeo. Principalmente porque o tipo de vídeo que eu faço não é o tipo de vídeo que eu gosto de assistir. Geralmente, tipo, vídeos de gameplay eu assisto todo dia, o dia inteiro. Mas eu não costumo gostar de vídeos de gameplay que tem uma pessoa só jogando. Né? Ou jogando ou falando. Então, tipo, eu tô muito acostumado com... Achievement Hunter, Game Grumps, Your Video Games, todas essas coisas. E daí, eu acho que falta um pouco dessa dinâmica, né? Quando você tem uma pessoa só. A dinâmica de ter uma piada que daí o outro acha engraçado, ou que um não acha engraçado. Ou que, tipo, um vê como uma piada e o outro não. Eu acho que falta um pouco de um dinamismo que rola. Quando você... Tipo, você consegue ter uma conversa durante o vídeo, sabe? Porque geralmente aqui sou eu falando com vocês e vocês, tipo, não respondendo imediatamente, tá ligado? Então, tipo, eu não costumo assistir gameplays de gente jogando sozinha, né? Então, tipo, Mark Plyer, PewDiePie, todas essas coisas. No máximo, eu assisto o Max, que é o cara que faz uns gameplays de Street Fighter e umas coisas assim. Porque... Mas é porque eu tô interessado, tipo, no jogo em si, tá ligado? Ele joga Street Fighter e outros jogos de luta num nível alto. E que eu gosto de assistir. E também porque quando ele tá jogando sozinho, geralmente é stream, né? No Twitch é diferente. Porque é exatamente isso. No Twitch você tem essa interação com o público, com o chat, o pessoal que tá assistindo e tal. É uma coisa muito mais... Acho que dinâmica é a palavra certa, né? É uma coisa mais agitada, assim, mais legal. Que daí quando é sozinho, fica meio... É... Sabe? Não que seja tão difícil, assim, pra mim, manter... Tipo, continuar falando e deixar um episódio inteiro falando coisas. Mas... Sei lá, cara. É... É exatamente isso que eu falei. Eu meio que sempre segui essa ideia de fazer o que eu gostaria de assistir, tá ligado? Mesmo quando eu tinha banda, quando eu editava vlog, quando eu fazia essas coisas. Eu queria fazer vídeos que... Me interessam. Então... Por isso que eu acabo não gravando muito, né? Eu sempre tenho alguns vídeos aqui, de vez em quando. Mas pra não deixar o canal morrer totalmente, tá ligado? Pra o pessoal saber que eu ainda tô vivo. Ou então quando acontece alguma coisa, tipo, as provas do Street Fighter, lá, essas coisas. Mas, geralmente, eu não sou tão... Tipo, não... Que... É assim. Eu já não tenho motivação pras coisas normalmente, tá ligado? Então, às vezes, eu prefiro só sentar aqui, jogar um jogo e ficar de boa. Porque... Além disso, tipo, não é muita gente que assiste. Então, tipo, não tem gente... Trocentas pessoas esperando sair vídeo novo e tal. Mesmo na época... Quando eu postava bastante, né? Na época que era o... Mega Man vs Street Fighter e o Capitão Comando. Primeiro que eu tinha o Capitão Comando, né? Com a Camila, que é amiga minha. E aqueles vídeos pra mim, até hoje, são os melhores vídeos do canal. Que é o que eu falei, né? São duas pessoas jogando. Então, são visões meio diferentes. Mesmo que naquela época eu falava... Sei lá, mais baixo. Eu falava bem menos e tal. Mas... Só a dinâmica dos negócios é mais legal. E o Mega Man vs Street Fighter era bem fácil de gravar. E eu sempre amei Mega Man, né? Então também era legal de fazer. Mas tinha sempre, tipo, o pessoal da faculdade, tá ligado? Eu tava sempre vendo o pessoal da minha faculdade. Eles perguntavam de ver vídeo novo. E quando ia sair e tal. E eu sempre gostei disso. Então, aquilo me dava um pouco mais de motivação, né? Mas aqui é meio que, tipo... Se eu não postar, não acontece nada. Se eu postar, vai ter o quê? Umas 20 e poucas exibições e tal. Mas... Daí eu tenho que fazer. Tipo, gravar sim, até gravo sem problema. Mas daí tem que fazer a miniatura do vídeo pro YouTube. Tipo, fazer no Photoshop e tal. Daí tem que deixar o bagulho renderizando. Aqui o meu laptop tá morrendo, tá ligado? O meu laptop, ele demora agora, tipo, uma hora pra renderizar os vídeos. E daí vai mais um tempo de upload. Então, tipo... Não é nem preguiça de fazer. Porque gravar, eu não ligo muito de gravar. E editar, eu amo editar vídeo, né? Então, nunca tive nenhum problema em relação a isso. O problema maior era esse mesmo. Tipo, eu não tô ansioso pra postar o vídeo, tá ligado? Porque... Não é um vídeo que muito me interessa. Então, acaba sendo... Sei lá. Sendo meio estranho, tá ligado? Eu espero, algum dia... Juntar um pessoal e tal. Tanto que, por exemplo, lá no meu canal principal, né? No Matespio. Esses dias eu postei o vlog do meu aniversário. E tava, tipo, uma galera. Que a gente jogou Night Squad e tal. Eu fiz como se fosse um gameplay, né? E, tipo... A gente não fez nada, tá ligado? Tipo, não teve piada. Não teve coisa nenhuma. Mas foi muito legal. Tipo, pelo menos pra mim, de assistir. Que um monte de pessoal jogando ao mesmo tempo. Comentando, gritando e tal. Mesmo que não seja algo, tipo... Focado na piada. Focado em ter graça, tá ligado? E mesmo o jogo sendo bosta. Tipo, tinha tudo pra ser uma bosta. Mas eu gostei daquele vídeo. Então, eu queria coisas mais assim. Então, eu... Eu, tipo... Eu não tenho muito que... Uma... Como é que fala? Um cronograma, né? Um cronograma. Tipo, um schedule, tá ligado? De upload exato. Porque eu só tô postando esses vídeos assim, de vez em quando. Mas pra manter o canal como algo que existe, tá ligado? Daí, algum dia, provavelmente, eu encontro alguém que também queira gravar vídeos e alguma coisa assim. Daí, quando eu tiver outra pessoa pra gravar vídeos comigo, aí... Sim. Tipo, com certeza, eu vou começar a gravar bem mais. Postar bem mais. É... Muito mais fácil, assim. Até porque, quando você grava um vídeo com outra pessoa, você tem mais uma pressa, tipo, de editar e mostrar pra outra pessoa. O que que você achou? O que que você acha? Tem que mudar alguma coisa? Pode postar? E, além disso, tem, tipo... A outra pessoa também pode compartilhar. Vai ter os amigos e tal. Só de ter mais alguém, já é um pouco mais de visualizações. Um pouco mais de comentários, tá ligado? Do que só o pessoal que me conhece. Ou o pessoal random. Que acaba clicando do nada. Mas, tirando isso, é... Sei lá. É complicado. Agora, também, que eu dou... Eu sou professor de inglês. E... Tudo bem que eu trabalho, tipo, um dia sim, um dia não. Recentemente, eu comecei a trabalhar toda semana, mas é só por... É, todo dia da semana, mas é só por um... Por um tempo limitado. Então, mesmo assim, acaba dando uma preguiça de, tipo... Eu trabalho à noite, né? Então, tipo, eu saio às 10. Então, dá uma preguiça de... Ou eu vou ficar aqui, de tarde, falando e gravando vídeo o dia inteiro. E daí, eu tenho que ir lá, na escola, e falar o dia inteiro. Só que em inglês, tá ligado? Ah... Meio que eu... A minha aula... Cansa o meu músculo de gameplay, tá ligado? Meu músculo de fazer vlog, de fazer vídeo. Que é praticamente a mesma coisa, né? Tipo, eu vou falando, vou falando, falando. Não deixa... Não deixa espaço de silêncio por cima dos negócios. Vai puxando assunto com as pessoas e tal. Então, acaba sendo a mesma coisa, tá ligado? Ah, então, acaba sendo... Difícil... Conciliar essas duas coisas, que são muito parecidas. Mas é isso, tipo... Eu ainda tenho alguns... Acho que eu tenho mais uns dois vídeos de Street Fighter. Daquelas... Das provas, né? Dos desafios. Eu tinha o terceiro episódio do... Do Baseball do Ursinho Pooh. Mas eu não sei se sumiu. Ou se eu passei por HD externo. Eu vou dar uma procurada depois, ver se acho. E tirando isso, teve... O último vídeo que eu postei, né? Do... Do Battleborn. Mas é isso, né? Tem essas coisas. Então a explicação... A explicação que eu tenho é essa, né? E além de... Por exemplo, os jogos que eu gosto mesmo... Tipo, alguns RPGs. Tipo, o Pier Solar, né? Que a gente tava jogando o Pier Solar. É um jogo muito, muito grande. E eu tenho que falar bastante. E o jogo em si é chato, eu acho que, de assistir. Tá ligado? Então os vídeos que... Eu gosto de fazer... Não são os vídeos que as pessoas gostam de assistir. Também, né? Ah, tava vendo agora que saiu um... Também chama... Stranger of the Sword City. Alguma coisa assim. É um RPG japonês. Pro Xbox One. E a hora que eu olhei, eu falei... Mano, eu preciso desse jogo. Quero muito jogar esse jogo. E tipo... Nunca que eu vou fazer gameplay dele, tá ligado? Porque ele é uma coisa, tipo... Mais complicada que o Pier Solar. Ainda. E... E a inglês, tá ligado? Eu tô falando muito, tá ligado? Ah... E só de tá em inglês... Tipo, tem duas opções. Ou eu vou fazer igual eu fiz com Neptunia. Que eu leio e vocês se viram aí. Eu não traduzo porra nenhuma. Ou eu vou ficar traduzindo frase por frase. O que é muito chato num... Num RPG japonês. Ah... Mas... De vez em quando rola uns vídeos aí. Então... Se inscreve no canal. Que fica mais fácil. Sabe? Porque... Sei lá, mano. É... É foda. Porque é a mesma coisa, tipo... Quando você... Sabe que a pessoa faz upload, tipo... Todo dia, ou... Três vezes por semana. Quando a pessoa tem um... Não sei a palavra de novo. Não é uma tabela. Mas, tipo... Tem um schedule de upload regular. Daí fica meio que inútil você se inscrever. No canal da pessoa. Porque você já sabe... Quando que vai ter vídeo, sabe? Então... Se inscreve no meu canal. Que é muito mais legal. Porque vai ser, tipo... Vídeo surpresa. Sabe? Às vezes você não tá... Você tá lá sem fazer nada. Só... Tem nada. Já assisti todos os vídeos aqui da minha inbox. Ninguém posta mais nada. Ou... O... O Nando Moura não tá falando mais bosta nenhuma. Então... Daí aparece um vídeo meu. E daí você clica e assiste, tá ligado? Então... É isso aí. Espero que vocês... Entendam aí... Tudo que eu falei. Vocês... Vocês 20... Que assistem meus vídeos. E... Comenta aí se vocês querem um gameplay de Destiny. Alguma coisa. Vocês podem ver que, tipo... Eu consigo fazer meio que tudo no Destiny. Porque eu já tô no nível... O que? 3 e 13. Então... Tirando a nova prisão dos anciões. Tá ligado? Dá pra fazer... Alguma coisa aí. Fazer umas... Umas incursão. Uns strike louco aí. A gente vê. Se o pessoal ainda curte... Destiny. Beleza? Falou aí pra vocês. Não terminar me matando. Que é mais legal. Pera. Tem que carregar. Vamos dançar. Dança. E aí se mata. Muito bom. Falou, pessoal. Tum tum. Pam 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 pam. 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 Eu vou botar... Vou botar a versão da... Da... Da musiquinha do final com os caras de verdade cantando. Só... Sei lá por quê. Tum... 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 Bom, let's go!